Um acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas aqui do bairro Boa Vista, em Patos de Minas, Afonso Queiroz. Segundo informações apuradas até o momento, o idoso tinha acabado de sair desta farmácia que fica na avenida e atravessava bem por esse canteiro central aonde eu estou passando agora. Aqui descia um motociclista de 25 anos, que não viu quando o idoso tentou atravessar de uma vez. E a batida foi inevitável, o atropelamento foi inevitável, esse idoso chegou a cair aqui no local. A moto está do outro lado ali, como você acompanha nas imagens, mas não teve nenhum dano material nessa moto, mas o motorista acredita que ele tenha batido no guidão e caído aqui e o resgate foi chamado. O SAMU veio até o local, fez os primeiros socorros e ele foi encaminhado para o hospital em estado grave, segundo o SAMU. O motociclista que se moveu nesse acidente, ele não fugiu do local, ficou aqui, prestou todo o apoio à vítima, à polícia. Vai aguardar para que a perícia técnica da Polícia Civil venha até o local para fazer os trabalhos de praxe. Não se sabe ainda o estado, o que aconteceu, por exemplo, se ele teve fratura ou um traumatismo. A gente vai apurar todas as informações, mas as informações que temos até o momento são essas. O idoso atravessava a avenida Afonso Queiroz, no bairro Boa Vista, quando foi surpreendido por um motociclista. Inclusive, aqui dá para ver que o idoso atravessou num local muito perigoso, porque não tem sinalização de travessia elevada, muito menos de faixa de pedestre. Ele acabou arriscando, atravessando aqui e foi surpreendido por essa motocicleta. Você acompanha nas imagens aí. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Tchau, tchau.